Muito bem, meus caros. Bom dia, um bom dia pra você, que nós aproveitemos estes próximos minutos aqui para juntos buscarmos ao Senhor, né? E através da meditação, da oração, então sejamos encorajados a honrá-lo neste dia que mais uma vez ele nos deu. É um privilégio para nós termos aqui a sua audiência, a sua companhia, nesse tempo de meditação, nesse tempo de edificação mútua que nós temos diariamente aqui na oração da manhã. Você que nos acompanha pela transmissão da IPPTV, você que nos acompanha pela transmissão da IP Nações, sinta-se muito bem-vindo e você que ainda nos ouvirá ao longo deste dia que o Senhor o abençoe grandemente, ricamente, através de sua palavra e através da oração. Então, busquemos juntos, vamos orar ao Senhor num só espírito neste momento. Oremos. Ó Deus de toda graça, nós estamos diante do mundo neste dia que o Senhor nos deu. E o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que somos feitos de pó, pois o Senhor mesmo nos fez, o Senhor mesmo nos criou. Desde quando o pecado entrou em nossa história, nós nos tornamos escravos da natureza pecaminosa que ainda nos habita. Somos fracos, temerosos à parte do Senhor. mas nos reunimos aqui para buscarmos em Ti, ó Deus, a nossa fortaleza. Quando nos aventuramos sozinhos, distantes de Ti, tropeçamos, caímos. Mas em Teus braços, ó Deus, nosso amado, estamos firmes como as colinas eternas. Se nos entregamos a nós mesmos, aos nossos próprios corações, que são traiçoeiros, são enganosos, nós envergonhamos o Teu nome. Mas quando iluminados, guiados e sustentados pelo Teu Espírito Santo, ao Senhor, traremos glórias. Então, que seja assim, Senhor, que o Teu braço nos apoie, que não nos aventuremos por estes caminhos escuros, neste mundo que jaz no maligno, a parte do Senhor, seja a força do Senhor a nos erguer, seja a Tua luz, a nossa visão, que os pés que venhamos a caminhar com eles, sejam iluminados, sustentados, guiados pelo Senhor. Seja o Senhor o escudo a nos proteger, a espada com a qual combatamos neste dia, seja o Senhor o sol que nos aquece. Ó Deus bendito, toda a Tua benignidade está em Cristo Jesus e nós a recebemos pela fé na obra vicária, perfeita e maravilhosa que ele completou por cada um de nós, os que cremos ali na cruz. Nós clamamos por Teu nome, ó Deus bendito. Clamamos por Cristo, Teu unigênito, como aquele que por nós morreu. Suplicamos que o sangue dEle pague a nossa dívida, erradique, apague os nossos erros. Ó Deus bendito, aceita a dignidade do Teu unigênito no lugar de nossa indignidade. Aceita a impecabilidade dEle no lugar de nossas transgressões. Aceita, ó Deus bendito, a pureza do Teu amado no lugar de nossas injustiças. Aceita, ó Deus, a sinceridade dEle por nossos enganos. A mansidão dEle em lugar de nosso orgulho. A constância dEle em lugar da nossa inconstância e falta de firmeza. Aceita, ó Deus, o amor de Teu unigênito amado em lugar de nossa inimizade contra Ti. Aceita a plenitude dEle em lugar do nosso vazio, Senhor. Aceita a fidelidade dEle em lugar da nossa traição. A obediência dEle em lugar da nossa desobediência. Aceita, ó Senhor, a glória dEle em lugar da nossa vergonha. Aceita, Senhor, bendito, a devoção de Teu amado em lugar dos nossos caprichos. Aceita a sua santidade em lugar de nossos descaminhos. Aceite, ó Deus bendito, por graça, a justiça de Teu amado em lugar de nossas obras mortas e falhas. Aceita, Senhor, a morte de Jesus em lugar de nossas vidas. E que assim o Senhor receba a nossa oração neste início de dia, pelos méritos e no nome dEle. Amém e amém. Amém. Nós só nos encontramos firmes, vivos e aqui, pela graça do Senhor, que foi abundantemente demonstrada no alto da cruz, quando Jesus ali vertia todo o seu sangue. De modo a que, através da morte dEle, nós pudéssemos ter vida. Vida em abundância, que começa aqui, agora, para jamais ter fim, ali na eternidade e no além. Que você se alegre neste dia que o Senhor nos deu com esta maravilhosa notícia que o Senhor, reiteradamente, nos conta aos nossos corações, para que vivamos com tudo o que somos, com tudo o que temos, para a sua glória. E enquanto vivemos para a glória dEle, desfrutamos da vida que somente Ele pode nos dar. E, na verdade, nós bem sabemos que Ele próprio é a vida. A parte do Senhor e de seu filho, de seu Espírito santificador, o ser humano, ele sequer vive, né? Porque como viver a parte da própria vida? Não é, meus irmãos? minhas irmãs? Então, que privilegiados somos, não? E glória a podermos conversar, meditar e orar segundo a perspectiva da verdade bíblica revelada no Filho de Deus. Uma alegria muito grande estar com vocês. Eu já quero saudar aqui aos queridos que se manifestaram na nossa transmissão ao vivo aqui pela IP Nações, reiterando aqui a nossa alegria e dizendo que todos são muito bem-vindos. Não deixem de aproveitar a oportunidade de compartilhar esse trabalho com alguém que você julgue que será abençoado por esse tempo, né? O trabalho da oração da manhã é uma ferramenta que a gente procura oferecer para o fortalecimento da vida devocional dos irmãos, né? Então, nós nos reunimos aqui, meditamos brevemente na palavra do Senhor, colocamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, oramos uns pelos outros e a gente sempre encoraja que você não participe apenas de uma forma passiva, mas que ativamente nós nos cobramos uns aos outros em oração. Você esteja atento, sensível aos pedidos que nos chegam aqui e participe dessa rede de cobertura de oração que nós propomos aqui todas as manhãs. Engaje-se, ore pelo seu irmão, né? Ore pelos pedidos que aqui são colocados e na medida da sua possibilidade, compartilhe o nosso trabalho aqui, né? Pra o pra pra benção, né? Pra abençoarmos mais e mais pessoas com a dádiva da oração, da comunhão e da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Deixa eu dar um um alô, perdoem, com grande alegria no coração pra nossa Luciana Ribeiro, que tá aqui desde as seis e trinta e oito da manhã, viu minha gente? Deixando aqui o seu bom dia e ela pede a orações aqui por sua mamãe Maria Aparecida, seus irmãos e seus sobrinhos. Nossa irmã Luciana Ribeiro fala diretamente de Manaus, todos os dias ela está conosco aqui, eu quero enviar aqui a ela um grande abraço, viu querida Luciana, Deus a abençoe, sempre um prazer tê-la conosco aqui, viu? A Janete Kiovic também hoje diz assim, bom dia meus irmãos, ela pede oração pelos irmãos que lutam contra o câncer, né? Hemodiálise, sim, é um sofrimento, que Deus tenha misericórdia. Querida Janete, vamos vamos orar sim, você tem toda razão, que o senhor sustente estes amados e precisam, né? Passar por estas circunstâncias. A nossa caríssima Deise está conosco aqui também, ela diz aqui, pra que adoremos ao senhor por sua grandeza, misericórdia e seu amor. Não há impossíveis ao nosso senhor Jesus, é a mensagem da caríssima Deise. Alegria muito grande compartilhar esse tempo com você aqui também, viu Deise? Receba o nosso abraço fraterno, a nossa caríssima socorro também está conosco aqui, bom dia socorro. A Meire Santana Vieira, primeira vez que eu a vejo aqui minha cara, bom dia a todos e a mensagem dela que Deus abençoe nossas vidas. Seja muito bem-vinda se é a primeira vez que você participa conosco aqui na oração da manhã. Diga-nos de onde você fala. Um abração pra você, viu? A Marlene Coelho, mais uma vez conosco aqui, seja muito bem-vinda, caríssima Marlene. O Ricardo Raias de Arassatuba também. Quem mais? Olha aqui, a dona Nadir está conosco aqui, ó. Bom dia, caríssima, tudo bem aí com a senhora? Natália, ela diz aqui, orem por Natália, doutora Natália que está grávida e pegou a gripe influenza. Vamos orar então pela Natália e ela pede aqui também por sua nora Luana que está grávida para que o processo transcorra em paz. Muito bem, a Regina do nascimento, graça e paz, amados em Cristo, em Cristo Jesus. Deus abençoe. Muito bem, Regina, a você também, a sua casa, sua família, viu? A Lourdes Garcia, bom dia, caríssima Lourdes, a Delva Souza, diretamente do Pará, cidade de Uruará. A Glória Vidal conosco, bom dia, caríssima Glória, graça e paz é a mensagem dela. A Lilian Ornelas também. Seja muito bem-vinda, Lilian. A Manuela Almeida, falando lá do sul do Brasil, do extremo sul, de livramento, né? Coisa boa. Que bom que você está conosco aqui, viu? Que a graça do Senhor se estenda sobre a sua casa. A Regina deixa aqui alguns pedidos, não é? Por sua família como um todo, dos ribeiros como um todo, não é? Vamos orar, juntamente, da Regina, por sua casa. O caríssimo Robert, nosso irmão do coração, um pedido aqui, ó, pela Adelaide, que está enfrentando a dor da perda de seu filho. Ô, meu Deus, que Deus a console e a fortaleça nesse momento difícil. Queridos irmãos, vamos nos lembrar, então, da Adelaide, ainda no dia de hoje, aqui na oração da manhã, que o Senhor, através de seu espírito, traga a força que somente ele mesmo pode trazer numa circunstância tão drástica como essa, não, meus caros? Vamos cobrir, então, a Adelaide de oração neste dia. A Maria Rivani está conosco, também deixando aqui o seu bom dia. Nossos queridos Azarias e Neuza. Quem mais aqui? A Lourdes, pede oração por sua sobrinha, Adelaide, internada numa clínica de recuperação. Ela está enferma, vamos nos lembrar da Adelaide também. A Paula Leite conosco. Paula, um bom dia pra você, viu, minha cara? Ela segue pedindo aqui pelo Lloyd, pelo Caleb, pelo José Maria Ferreira. Olha quem está conosco aqui, a Linda. Ô, Linda, que bom que hoje você se manifestou, né? Certamente, em outras ocasiões, você fica aí apenas observando, orando em silêncio conosco. Hoje ela traz-nos aqui sua mensagem. Amada do Senhor, que bom que você está conosco mais um dia, viu, minha cara? Bom dia, um dia abençoado pra você. Olha a Ivete aqui também. Caríssima Ivete, amada do Senhor, irmã do nosso coração. Um bom dia pra você também. Quem mais aqui? A Márcia, a Regina. Gente, quanta interação aqui, não é? Nós precisamos andar com a nossa oração da manhã, porque o tempo já vai. Mas ela diz aqui, a Márcia, nossa irmã, oremos pelo Edmur, que fará uma cirurgia por causa do câncer. Ou de câncer. E a Beatriz, que está sofrendo com dores por causa de uma... de um megacolo. E continua pedindo aqui pelo presbítero Paulo Pietro na UTI. A Iraneide também está conosco aqui. Ela pede pelo Mateus. E também reparte conosco aqui a notícia de que ele se encontra em casa. Graças a Deus, ela agradece as orações dos irmãos. Nós nos alegramos muito, viu? Caríssima Iraneide, irmã do nosso coração também. A Rosélia Albuquerque. Não havia visto você por aqui, Rosélia querida. Seja bem-vinda, viu? Diga-nos de onde você fala também. O Carlos de França, conosco aqui, faz um pedido por suas finanças. Ele que nos agracia com a audiência diretamente de João Pessoa. muito bem, muito bem. O Ricardo Raiz continua nos lembrando aqui por pedirmos, ou para pedirmos por chuva. E ele está coberto de razão também. Nós temos sofrido grandemente nestes últimos dias e vamos nos lembrar disso. A Bimailda conosco, falando diretamente de Pernambuco. Ela diz aqui que está passeando. Ô, Bimailda, que beleza. Deus abençoe você aí, viu? Desfrute, desfrute. Bom, vamos adiante, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas. Esse tempo de congraçamento aqui, de comunhão, é sempre uma bênção, né? Hoje, quero convidá-los aqui a leiamos com atenção e com fé no coração o trecho do Salmo de número 103 de 19 a 22. E a palavra do Senhor nos diz assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. e seu reino domina sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós, seus anjos poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize o Senhor. E a nossa meditação nos diz assim, o salmista conclama a própria alma a louvar ao Senhor. Depois aprende a regozijar-se internamente nos benefícios incomensuráveis da salvação do Evangelho. Agora, no fim do Salmo, ele percebe uma unicidade com a criação que nunca imaginara possível, pois vê o que toda a natureza está fazendo, regozijando-se em Deus. Todas as suas obras na terra e no céu já cantam a Deus e umas as outras e o autor assume sua posição exclusiva no maior de todos os coros e sinfonia. A fé no Evangelho o capacita a ouvir e acompanhar a música. Jonathan Edwards escreveu, como todo o mundo saúda, abraça e canta para uma alma entregue ao louvor a Deus. Que coisa esplêndida podermos nos deparar com essa realidade cósmica de toda a criação dignificando, glorificando, cantando e louvando ao Senhor e as suas obras perfeitas e eternas. Esse texto ele traz nos como um espelho o desafio de avaliarmos-nos, olharmos para nós mesmos e com honestidade respondermos se temos louvado ao Senhor, se temos nos unido a essa orquestra cósmica em seu coro de adoração e rendição ao Deus Criador e Supremo Senhor sobre toda a realidade. Então, esse texto também pode nos servir como uma denúncia contra a nossa altivez, nossa suposta suficiência por nós mesmos, porque ao defrontarmos a realidade de que todas as coisas e toda a criação adora ao Senhor, nós também nos defrontamos com a realidade de que os homens e as mulheres tenham ao longo de toda a história desprezado esse coro cósmico que adora ao Senhor desde sempre e até todo o sempre. E que vergonha para nós, não é? E que condenação temos acumulado sobre as nossas cabeças ao tão insolentemente, tão impiedosamente ignorarmos esta realidade para a qual o Senhor nos chama e através da qual o Senhor tanto nos abençoa de reconhecermos sua bondade, suas perfeições, reconhecermos sua glória, sua santidade, sua benevolência, suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E ignorando todas estas perfeições, estes atributos gloriosos do Senhor, nós nos afundamos cada vez mais em nosso próprio poço de injustiças fétidas apresentadas pelo profeta Isaías como trapos, como imundas. Então, nós precisamos, se nesta manhã, ao nos avaliarmos com honestidade, se percebemos que não temos glorificado a Deus de todo o coração, na simplicidade do nosso cotidiano, no ajuntamento dos irmãos, quando nos propomos a cantar a Deus, a orar a Ele, a ouvir Sua voz através da palavra, através da oração do secreto, se não temos nos derramado copiosamente em Sua presença, reconhecendo Sua glória, somos instados, então, nesta manhã, a nos arrepender deste pecado, e a unirmo-nos a toda criação e a todo o cosmos, bendizendo ao Senhor, com toda nossa alma, de todo nosso coração. Olha, meus irmãos, adorar ao Senhor, talvez seja o principal remédio para que nós nos livremos de nós mesmos, para que não padeçamos enclausurados em nossas próprias dificuldades, tirar o olhar de nossas circunstâncias e projetá-los sobre o Senhor, é o caminho que Ele nos dá para que, em adorando e o glorificando, nós sejamos libertos, curados, sarados, e vivamos a nossa vida não com o olhar em nossos próprios interesses e planos, mas com o olhar nos interesses do reino de Deus e nos planos que Ele tem para cada um de nós, os que cremos, que são de paz, e de bem, planos que nós sequer podemos imaginar, tamanha a bondade, a graça de Deus, manifestando-se sobre nossas vidas, quer no período da bonança, quer no período das tempestades, somos chamados a bendizê-lo a todo instante, pois bendizer ao Senhor é aquilo do que necessitamos para vivermos uma vida exponencial, abençoada, cheia de alegria que vem do Senhor, cheia daquela paz que o mundo jamais compreenderá, porque ela excede em muito ao entendimento humano, então coloque a devoção, a adoração de todo o seu coração sobre a pessoa bendita do Senhor e bendigamos todos nós ao Senhor juntamente de toda a sua criança, vamos cantar a ele, vamos glorificá-lo com tudo que somos, amém? Vamos orar ao Senhor nesse sentido e também quero convidá-los a que oremos segundo os pedidos que os irmãos e as irmãs caríssimas repartiram conosco nesta manhã. Vamos orar então, meus caros? Ó bondoso Deus, nós nos aproximamos humildemente do Senhor e recorremos, ó Deus, o teu perdão por talvez não nos unirmos à realidade cósmica criada pelo Senhor mesmo que desde sempre aponta pra ti, glorifica-te em suas perfeições, ó Deus, e o homem por vezes resiste, o homem por vezes tem olhado com altivez pra si próprio e tem pensado de si mesmo ser o Senhor de sua própria alma, o capitão de sua existência, quanta tolice, né? Perdoa-nos, ó Deus, se de alguma forma nós flertamos com este tipo de pensamento ou até mesmo nos entregamos a estas vãs filosofias que nos colocam como centro da nossa própria existência. Perdoa-nos, ó Deus, por negligenciarmos esta adoração eterna que tem acontecido desde sempre e acontecerá até todo sempre, né? quebra o nosso coração, faz-nos homens e mulheres mais humildes, maleáveis, ensináveis por tua palavra e que no nosso coração haja adoração honesta, profunda, enraizada ao Senhor que é merecedor, que é digno de receber toda a nossa adoração, que nós a cumpramos, não como quem cumpre uma obrigação, não como quem faz o que precisa apenas ser feito de forma fria e distante, ó Deus, mas que a nossa oração parta de corações verdadeiramente quebrantados, tratados, curados, imersos, ó Deus, em teu amor, que a nossa devoção parta do mais profundo do nosso ser e que nós o amemos, ó Deus, com todo o nosso coração, por tua graça, por teu trabalhar regenerador em nós. Ó Deus, nós nos unimos aos nossos queridos que repartem conosco nesta manhã seus pedidos, a Janete, ó Deus, se lembra aqui de todos aqueles caríssimos que estão lutando contra quadros de câncer que precisam, ó Deus, se expor à hemodiálise e nós sabemos, ó Deus, como essa luta é dura e nós intercedemos por todos estes e recorremos, ó Deus, a tua bondosa mão que o Senhor esteja com cada um, dê a eles força e que no coração deles jamais, ó Deus, a certeza de que o Senhor os ama os escape. Nós nos lembramos aqui ainda da nossa caríssima Maria Aparecida, mamãe da nossa irmã Luciana Ribeiro, que o Senhor a abençoe, a sustente, assim pedimos também pela Natália que se encontra grávida, que se encontra gripada com a influenza, ó Deus, sustente-a, 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 e que todo esse processo de gestação seja abençoado pelo Senhor. Assim como também pedimos pela Luana, por seu filhinho no seu ventre, que a bênção do Senhor esteja sobre ela. Nossa caríssima irmã Regina pede por toda a sua família e nós nos unimos a ela e também pedimos, ó Deus amado, por todos aqueles que neste momento se lembram de suas famílias. abençoe os casamentos, traga amor, carinho, respeito na relação entre marido e mulher, na relação entre os pais e os filhos. Ó Deus, que nós jamais nos esqueçamos que aquele lugar onde devemos mais trabalhar, insistir, acreditar e semear é a nossa casa, nossa família, as nossas esposas, filhos, maridos, nossos queridos com quem convivemos. Então, fortalece mais e mais esses laços para a tua glória. Santo Deus, nós nos lembramos da Adelaide que se encontra num momento de luto profundo pois perdeu a Deus o seu filho. O Senhor conhece perfeitamente esta dor a Deus, pois o Senhor mesmo entregou teu unigênito para morrer no nosso lugar. E somente o Senhor através do teu Espírito consolador pode trazer consolo, força, abrigo ao coração da Adelaide neste momento tão triste. Então, se com ela, com sua família, estanca essa dor a Deus pelo teu poder em nome de Jesus. Nós nos lembramos também da Adelaide, que se encontra em processo de recuperação, ó Deus, e nos unimos aqui a nossa caríssima irmã Lourdes que se lembra dela, sua sobrinha. Ó Deus, levante a Adelaide que se encontra enferma também e que muito em breve, ó Deus, ela desfrute de um estado novo de vida, não mais dependente de nada, apenas do teu amor e do teu espírito. Ó Deus, nós nos lembramos ainda do Edmur, que fará uma cirurgia por causa de um câncer e também da Beatriz, que se encontra sofrendo com dores por causa de um megacolo. E também ainda lembramos-nos aqui, ó Deus, do Paulo Prieto, nosso irmão querido, né, que se encontra na UTI e carece do teu cuidado, do teu amor, ó Deus, ali nessa circunstância pela qual ele já tem passado já há tanto tempo, não ser com ele, nosso irmão amado Paulo Pietro. Muito bem que o Senhor receba aqui, ó Deus bendito, tudo aquilo que ainda os irmãos têm colocado diante do Senhor, né, nós agradecemos a ti, Senhor, pela vida do Mateus, por quem oramos aqui recorrentemente, que já se encontra em casa, sobrinho da nossa amada irmã Iraneide, ó Deus, traga alegria ao seu coração, ao coração de sua família como um todo e em especial ao Mateus, que jamais se esqueça que quem cuida dele, quer nos períodos de estiagem e de sofrimento, quer também, ó Deus, nos momentos de glória e grande alegria, é o Senhor e que ele jamais desvie o seu olhar de ti. Nosso caríssimo irmão Carlos França pede aqui, ó Deus, por sua situação financeira. o Senhor sabe perfeitamente pelo que ele tem passado, ó Deus, e nós nos unimos a ele e junto dele também nos unimos a todos que neste instante nos ouvem e carecem, ó Deus, da tua boa mão nessa área da vida. Abra, Senhor, Deus, portas de emprego, que o Senhor ajude a todos os que estão semeando através do trabalho, da dedicação, a prosperarem e a lidarem, ó Deus, com sabedoria com aquilo que o Senhor tem nos dado. Então, que o nosso caríssimo irmão Carlos possa, muito em breve, livrar-se dessa circunstância de aperto que tem afligido o seu coração. E também, ó Deus, junto do nosso caríssimo irmão Ricardo, nós suplicamos ao Senhor pra que a qualidade do ar que temos respirado, ó Deus, melhore e que o Senhor nos envie chuvas que possam trazer esse alívio, esse conforto. Tantas crianças têm padecido, tantos idosos, ó Deus, nós já temos contato com notícias que dizem a respeito de dezenas de pessoas morrendo em função dessa circunstância que o nosso país tem passado tão gravemente. então misericórdia suplicamos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Vai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa oração, que o Senhor seja o centro da nossa vida e que sempre tenhamos nos nossos lábios como meditamos nesta manhã um novo cântico de gratidão, de louvor, de alegria para tributar ao Senhor de todo o coração. Essa é a nossa oração e nós a oferecemos a ti em nome de Jesus. Amém e amém.